Fala rapazes, tudo certinho? Vamos então falar de como juntar os jogadores. A verdade é que provavelmente você já leu algumas aventuras e você vê que elas tem ganchos de aventuras prontas e que falam o que os personagens estão fazendo naquela situação fictícia, mas se você tá querendo a sua primeira aventura ou suas primeiras aventuras, você provavelmente tem dificuldade em como juntar os personagens. A verdade, cara, é que não precisa ser nada muito complicado. Na própria Forja Infernal eu usei um método muito simples e muito baixo até, que era vocês estão devendo um favor pra uma pessoa em comum. Parece bobo, cara, mas o fato de você estar relacionando os jogadores com um background em comum traz muita coisa positiva, na verdade. Eles estão todos se relacionando com o mesmo personagem, eles têm todos um objetivo em comum e todos eles têm um senso, um dever de que eles estão devendo algo. Isso movimenta os jogadores, isso une eles pro mesmo objetivo e aí você tem que fazer um gerenciamento desses vínculos que eles vão criando. Tem um RPG muito bom chamado Dungeon World que ele tem uma ferramenta de vínculos, né? Você cria vínculos com outros personagens da mesa. Essa é uma ferramenta que eu acho que a gente pode usar em qualquer RPG, né? Você basicamente escreve uma frase, pede pra cada jogador escrever uma frase do personagem dele sobre outro personagem. Então, por exemplo, o Rogue do grupo talvez ele tenha uma coisa tipo Ah, eu gosto muito de roubar coisas, mas eu guardo um grande segredo do personagem tal e vou defendê-lo com a minha vida. Então é um vínculo que é um vínculo de background, é um vínculo de história e que gera um vínculo positivo entre os personagens. Eu sou completamente contra os personagens tretarem, eu não acho que é uma coisa muito positiva e acho que esse tipo de vínculo, ele coloca pros jogadores uma necessidade de relacionamento que vai ser muito funcional pro seu jogo. Você tem que pensar que eles estão querendo jogar juntos e, portanto, eles precisam ter as ferramentas pra que isso aconteça. Os vínculos são uma ferramenta. E é legal que você relaciona os vínculos com algum background que não foi muito bem desenvolvido, né? Talvez o druida tenha alguma coisa tipo Ah, eu salvei o guerreiro de um ritual estranho na floresta, por exemplo, algo assim e que não precisa ser explicado no background direto. Ele tá lá, todos concordam e em algum momento isso vai ser explorado. E aí, de novo, a gente volta pro vídeo anterior sobre conflitos que você pode usar isso como um gerenciador de conflitos. É importante colocar também que uma ferramenta que você pode usar pra poder começar a aventura é falar em off-game, antes disso, coisas bem simples. Nós estamos aqui pra poder jogar juntos, nós estamos aqui pra poder criar uma aventura juntos portanto, nós vamos assumir algumas coisas. E aí você diz o que aconteceu na aventura até agora os personagens concordam com isso, os jogadores concordam com isso você cria um background comum pro grupo e aí você começa a história. Eu gosto muito de começar a história direto na ação, né? Se você pegar, por exemplo, a Forja ela começa com uma cena de um possível assassinato, uma coisa desse gênero na cidade de Charney, né? Todos chegando ali naquela cidade, já tem um conflito colocado que eles, inclusive, decidiram ignorar, né? Eles foram direto falar com o anão, o Ulrich e não tem nenhum problema, porque na verdade eles são motivados pela dívida que o Ulrich tá cobrando deles. Então, colocar um pequeno conflito no começo da história é positivo porque você joga os jogadores e os personagens pra dentro da história. Pra finalizar, então, uma coisa que você pode usar pra poder juntar os personagens é uma ferramenta de background de backwards design. A ideia é que você não define com todos o background você fala com eles, tipo, gente, vocês já se aventuraram vocês têm alguns vínculos, mas vamos deixar coisas em aberto. E aí você joga alguns flashbacks durante o jogo ou pede pra eles narrarem alguns flashbacks que isso vai criar uma série de vínculos entre os personagens e os jogadores com a história. Então, talvez, tipo, eles entram numa taverna, eles veem um cara e aí você fala, pô, esse é o cara que tava durante o ritual ele foi o outro cara que o druida salvou e o guerreiro reconhece ele, eles são da mesma vila. E aí, você joga o background presencial, né? Eles tão jogando as consequências de um passado que não foi muito bem definido. Isso é muito interessante porque eles criam na hora e cria, né, junta o grupo na mesma vibe. Pra falar de mesma vibe, cara, é muito importante que você converse em off-game com todo mundo antes de começar a mesa sobre quais são as expectativas de cada um. Isso também vai ajudar a juntar o grupo na mesma vibe. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou atualmente fora do Brasil, né? Eu tô fazendo um programa de, tipo, de intercâmbio e o vídeo que vai ser na semana que vem já foram gravados no mesmo dia que esse então eles não vão ser relacionados com o que vocês vão pedir mas não significa que eu não vou estar interagindo com vocês que eu não vou fazer stories eu só vou fazer num tempo um pouco diferente. Queria agradecer o suporte de todo mundo, cara. Atualmente a gente tem 3 mil inscritos no canal eu fico bem contente com isso acho que eu tô tendo muita interação no Instagram e no Facebook isso tá me deixando bem contente e principalmente, cara, eu tô vendo vocês interagirem nos comentários desse vídeo, cara. Ver vocês interagindo nos comentários do vídeo é uma das coisas mais maneiras que eu acho que eu consegui pra esse canal e que eu queria manter. A galera tem falado muita coisa positiva se ajudado, colocado links importantes, ideias de aventura que vocês podem e devem usar, cara. Acho que uma das coisas mais legais de ter uma comunidade envolvida no mesmo hobby é que a gente pode compartilhar experiências e compartilhar algumas ferramentas. Se você vê alguém que tá comentando uma coisa legal pô, vai lá, fala pro cara pô, velho, que massa e tal talvez você não saiba a diferença que ele vai fazer na sua vida, né? Você só foi lá e comentou pro cara que a ideia é legal mas às vezes é isso que o cara tava precisando pra poder se empolgar de novo com a jogatina ou se empolgar de novo com outros aspectos da vida, né? Acho que nós temos uma certa responsabilidade social de bem-estar, né? Nós queremos que todos estejam bem. Eu acabei fugindo um pouco do tema do vídeo nesse final mas é uma coisa que eu defendo bastante que eu gostaria que vocês também me ajudassem nisso, assim, né? Como fazer as outras pessoas se sentirem bem com as ideias e com quem elas são. Segunda-feira, então, eu vou falar qual o tema da semana é muito foda, é um dos vídeos que eu acho mais legais que eu achei mais legais de gravar eu gravei até antes desse e eu tenho certeza que vocês vão curtir para caralhos então ajudem a compartilhar o canal, se inscreve segue nas redes sociais conheça o Ubertente Geek se você não conhece acho difícil, se você tá aqui provavelmente você conhece o Ubertente Geek mas se não conhece, vai lá e mostra esse canal pra todo mundo. É muito nóis, very much wee e até semana que vem, guys!